Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa. E o tema de hoje é como estão o turismo e a cultura na cidade de São Luís do Paraitinga, aqui no interior de São Paulo. Para falar sobre esse tema, eu recebo o secretário de Turismo e Cultura de São Luís do Paraitinga, Neto Campos. Secretário Neto Campos, seja bem-vindo ao Conexão Legislativa. Olá, Fábio. Primeiro, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho sobre essa cidade aqui do interior de São Paulo, São Luís do Paraitinga. O prazer é nosso em recebê-lo aqui. Secretário, para quem não conhece São Luís do Paraitinga, fala um pouquinho sobre essa cidade, por gentileza. Claro, Fábio. São Luís fica aqui no interior de São Paulo, mais especificamente entre Taubaté e Ubatuba, uma cidadezinha de 10.700 habitantes. E é um tesouro, na verdade, dentre as cidades aqui do Vale do Paraíba. É uma cidade histórica, tombada pelo Condefat e pelo IPHAN, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. E tem na sua cultura a sua principal característica, uma cidade efervescente no que diz respeito à cultura. A gente tem aí um calendário vasto de festas, entre tantas temos aí como destaque o próprio Carnaval, que é uma referência não só aqui na região, como em todo o estado, quiçá no Brasil. A festa do Divino Espírito Santo, que é uma das festas mais tradicionais, tem mais de 250 anos, se perde aí junto à história da própria cidade. E mais um vasto calendário, temos a festa do Saci, São Luís foi a primeira cidade a instituir o dia 31 de outubro como dia do Saci. E a cidade é a estresse turística desde 2002 e vive do turismo. Hoje é o principal propulsor da economia local, o turismo. A cidade depende basicamente do fluxo de turistas ao longo do ano. Mas para além das festas, que também é uma característica, a gente tem a questão da natureza. São Luís está aqui ao lado da Serra do Mar, a gente tem aqui o Parque Estadual Serra do Mar Núcleo Santa Virgínia, que também é uma referência aqui no estado de São Paulo. Tem a prática de esportes e aventura. Como destaque a gente tem o rafting, que inclusive ganhou grande evidência durante a enchente de 2010, que muita gente pôde acompanhar a enchente de 2010, que criou uma parte significativa do patrimônio histórico. O São Luís possui um conjunto arquitetônico dos mais importantes do estado. São mais de 400 casarões que formam o que a gente chama do núcleo do centro histórico. E é terra de personalidades antes, como destaque agora, principalmente nesse momento de pandemia, eu destaco aí Oswaldo Cruz, nascido aqui em São Luís do Paraitinga. Mas a gente tem aí o Pílio dos Santos, que é um compositor que é referência também no meio e na cena musical do Brasil. O Pílio dos Santos foi um dos compositores mais importantes do Brasil. Fez grande parte das trilhas sonoras dos filmes de Mazaropi. E mais recentemente a gente também descobriu um outro musicista muito importante, que é o Nestor Campos. E além disso ainda a gente tem o Geógrafo Aziz Abissaber, que também era uma referência à área. Então São Luís aí é uma cidadezinha pequenininha, mas com grandes personalidades aí. E a gente tem além... Oi? Pois não. Não, desculpa te cortar, mas isso que estava me chamando realmente a atenção. Apesar da cidade ser uma cidade pequena, de apenas 10 mil habitantes, a cidade é patrimônio cultural brasileiro, a cidade tem história para tudo quanto é lado, respira história, arte, cultura. Você falou aí de personalidades, né? Então o forte dela está muito no turismo, na cultura, na arte. E a gente vive realmente um momento bem complicado aí com a pandemia. Como está sendo para o município este momento, um momento de pandemia em que o turismo acaba sendo um dos setores mais afetados? Olha, de fato é um momento bem complicado. Todo o trade turístico tem sentido e tem sido afetado diretamente, né? E a gente tem tentado se reinventar, né? Nesse momento, principalmente, a gente tem investido principalmente na questão do próprio patrimônio material, né? Que é feito aí por esse conjunto arquitetônico, né? De casarios aqui da cidade do século XIX, né? E que de uma certa forma, cada pessoa pode fazer isso individualmente, né? Então são saídas e alternativas que a gente tem buscado. Além dessa questão que eu falei atrás, né? Do próprio Parque Estadual da Serra do Mar, que é sempre uma opção interessante para esse momento, né? A gente também está numa... O município tem uma extensão territorial gigante, né? E estamos ao lado da Serra do Mar e numa região muito montanhosa, né? Bem bonita. Então a gente tem aqui quase 700 quilômetros de estradas vicinais, né? Que muita gente usa aí para fazer ciclismo, né? Fazer passeios. Então são alternativas que a gente tem encontrado para, de uma certa forma, movimentar a questão do turismo aqui, porque a cidade depende disso de fato, né? E nesse momento a gente tem que tentar buscar caminhos alternativos para a coisa não poder parar. Neto, é muito interessante isso aí que você está falando, porque você nos conta que a cidade tem muita tradição em festas, né? Inclusive o carnaval que a gente vai falar daqui a pouco, mas diante da pandemia, ela também aproveita toda a natureza que circunda a cidade para fazer esse turismo mais rural, esse turismo que realmente as pessoas não ficam aglomeradas, elas ficam em meio à natureza e dessa forma o risco acaba sendo bem menor. Então é isso, vocês têm investido muito nesse turismo mais rural, nesse turismo mais de natureza, saindo um pouco do turismo urbano ali do centro da cidade, né? Exatamente, né? A gente teve agora no início de janeiro, por exemplo, um evento aqui que é o Paulista de Off-Road, né? E que é uma alternativa nesse momento, né? Que não coloca ninguém em risco, né? Cada um dentro do seu carro, e eles partem para o meio da nossa zona rural, né? Para essa prova, e são alternativas que a gente tem buscado nesse momento para poder, de uma forma ou outra, fazer a roda do turismo girar aqui em São Luís do Paraitinga, né? E acredito que grande parte das cidades que tem esse tipo de potencial, esse tipo de cenário, também estão buscando esse tipo de alternativa. Uma curiosidade, secretário, a agricultura também é forte aí na região, que opções econômicas o município tem além do turismo? Olha, a agricultura é sim uma fonte de renta importante aqui, né? Hoje a gente tem, inclusive, a agricultura orgânica que tem crescido exponencialmente aqui em São Luís do Paraitinga, né? Inclusive a própria prefeitura municipal é uma incentivadora desse processo da agricultura orgânica, familiar, inclusive toda a merenda escolar é comprada junto aos nossos produtores que trabalham com esse tipo de agricultura, né? Mas a gente tem regiões aqui, né? Bairros fortíssimos no que diz respeito à agricultura, né? E com certeza sempre foi uma boa alternativa, né? Tem uma produção de leite ainda muito interessante, né? A gente tem aqui próximo em Taubaté a Comevap, né? E a gente tem aqui grandes produtores de leite ainda em São Luís também, é uma fonte alternativa, né? Mas, sem dúvida alguma, o turismo nos últimos 20 anos se tornou aí o principal carro-chefe da economia local. O Neto, você citou o carnaval e realmente eu diria que na última década, esse carnaval mais de rua, né? Ele se espalhou aqui pelo estado de São Paulo, ele se espalhou aqui na própria capital paulista, é uma coisa que vem ganhando cada vez mais espaço. E vocês aí fizeram um carnaval nos últimos anos, vira algo tradicional de vocês, né? Este ano, como é que foi o carnaval aí para vocês? Teve algum tipo de atividade ou não? Foi realmente zero atividades carnavalescas numa cidade que tem a tradição de um carnaval incrível, como é São Luís do Paraitinga? Olha, a gente foi procurar alternativa sim, viu, Fábio? A gente, através de uma empresa de produção cultural aqui local, propôs aí um projeto para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, através do ProacLab, né? Que veio através dos recursos do governo federal para auxiliar a classe artística nesse momento da pandemia, né? A gente propôs aí o que a gente intitulou de Carnaval Virtual de Marchinhas de São Luís do Paraitinga 2021, né? E dentro desse projeto a gente conseguiu aí realizar o 36º Festival de Marchinhas de São Luís do Paraitinga, que sempre antecedeu o carnaval, né? E sempre foi um importante instrumento aí para o fomento desse acervo de marchinhas de São Luís do Paraitinga e a realização aí de uma amostra com as bandas e marchinhas locais, né? São 14 bandas e a gente conseguiu aí viabilizar essa apresentação das bandas, né? E foi, logicamente, foi para além dessa questão de fomentar a cultura, valorizar a marca Carnaval de São Luís do Paraitinga, o evento, de uma certa forma, colaborou aí para gerar recursos, né? Para a classe artística e colocar São Luís como um importante aí, um importante destino turístico, né? Cultural do estado de São Paulo, né? Então a gente investiu bem nessa questão da divulgação da marca São Luís do Paraitinga e Carnaval e a gente alcançou belos resultados. Agora, Neto, eu tenho até uma curiosidade em relação a isso, né? Quando que começou essa coisa da marca de aliar São Luís do Paraitinga ao Carnaval? Essa tradição começou de que forma? O que que diferencia São Luís do Paraitinga em relação ao Carnaval? E quando começou tudo isso? Olha, Fábio, até é muito interessante essa questão do Carnaval, porque o Carnaval é uma festa ainda nova aqui em São Luís, né? A gente tem aqui, por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo, né? Tem mais de 250 anos de história, se perde praticamente junto à história da própria cidade, né? E o Carnaval, ele renasceu aí de 40 anos para cá, né? Mais especificamente ali no início da década de 80, né? São Luís ficou sem Carnaval praticamente 60 anos, né? Ali do início da década de 20 até o início da década de 80, né? Por questões culturais locais, religiosas, inclusive, né? São Luís é uma cidade muito religiosa, católica, né? E por muito tempo se acreditou que o Carnaval era uma festa aí do mal, do demônio e tal. E no início ali da década de 80, uma empresa televisiva, né? Pegou esse gancho jornalístico e soltou que o pessoal de São Luís, a população de São Luís, não brincava com Carnaval porque tinha medo de nascer rabichifre, né? E isso, de certa forma, veio com uma coisa um pouco pejorativa, né? Tirando um sarro. E a moçada ali na época se mobilizou e falou, olha, vamos mostrar que com a gente não tem nada disso e vamos botar o nosso bloco na rua, né? E daí começa o Carnaval de São Luís do Pareitinga. Ele começa baseado principalmente no Carnaval do Rio de Janeiro, que era uma referência ao que passava na TV na época. Então, São Luís teve no seu início aí desfile de escolas de samba locais, né? Mas a marchinha foi um caminho natural da cidade, né? São Luís tem uma tradição muito forte em música, em bandas musicais, das quais aí o ritmo predilecto sempre foi dobrado, que é uma espécie de marcha militar, né? Então, a predileção para a marchinha foi um caminho bem natural e depois isso fomentado aí pela realização do próprio Festival de Marchinhas, que nasce em 1984, né? E nesse caminho, nessa caminhada, São Luís escolheu a marchinha, o samba foi ficando cada vez mais de lado, né? E São Luís tem uma coisa muito interessante que o diferencia aí de outros carnavais, é que São Luís tira de lado aí esses personagens tradicionais, como a Colombina, o Perro, né? E virencia aí as personalidades locais, as lendas locais, né? Então, o carnaval, de uma certa forma, traz à tona aí o Jucateles, que era o Benedito de Souza Pinto, que foi um importante agente cultural aqui da cidade, né? E traz as lendas através de alguns blocos, como o bloco em Cucacuca, que foi importantíssimo nessa caminhada, né? Do que é o carnaval hoje, né? Trazendo, materializando as lendas aqui da cidade e da região em bonecos gigantes, né? Porque São Luís também tem essa tradição dos bonecos gigantes, assim como Olinda, né? Que também é uma referência. São Luís sempre teve uma tradição nessa questão dos bonecos gigantes. Inclusive, na Festa do Divino, a gente tem referência de desfile dos bonecos gigantes lá de 1905, né? Que era o João Paulino e o Marangu, que até hoje desfilam durante a festa. Então, São Luís foi ganhando essa característica própria, né? Se baseando aí na cultura local e ali, por ano 2000, né? Começa a ganhar apoio aí de importantes artistas da cena musical brasileira que vem participar aí dos festivais de marchinhas, né? A gente teve aqui já conosco, no corpo de jurados, pessoas como Chico César, Zé Cabaleiro, Wanderleia, mais recentemente Tulipa Ruiz, Danny Black, né? E isso foi dando um certo status para esse carnaval, né? E o carnaval explode de uma maneira, assim, inesperada até, naquele momento, né? E hoje é essa grande festa, né? A gente recebe aí praticamente 100 mil pessoas em cinco dias, né? Dentro de uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Então, é uma festa extraordinária que virou referência, né? Não no estado todo, né? Eu tenho aí, tendo até a ser um pouco ousado em falar que o carnaval de São Paulo, por exemplo, esse carnaval de rua de São Paulo, tem aí um pezinho de inspiração no carnaval de São Luís do Paretinga, bem como todo aqui o Vale do Paraíba, né? Hoje, por exemplo, a gente tem cidades vizinhas aqui que também realizam o seu próprio festival de marchinhas, inspirados aqui no Festival de Marchinhas de São Luís do Paretinga, né? E ali, a partir de 2010, quando a gente teve aquele fato da enchente de 2010, que a gente não pôde fazer o carnaval por questões óbvias, né? Os blocos e bandas, alguns blocos e bandas aqui da cidade começaram a sair, se apresentar em outras localidades, né? Tanto aqui na região do Vale do Paraíba, como no litoral norte, ali na região de Campinas, São Paulo, né? Que sempre foi um mercado importante aí e que gosta muito do carnaval de São Luís, né? Então, a gente começou a exportar esse carnaval pra fora, né? Secretário, eu vou pegar o gancho nisso que o senhor já citou aí, até duas vezes a respeito da enchente, que ocorreu em 2010 e que foram cenas que correram o Brasil, acho que até internacionalmente, talvez, aquelas cenas tenham sido exibidas. Naquele momento, a cidade falava-se que uma parte da cidade teria que ser reconstruída. Passado todo esse tempo aí, mais de 10 anos, foi possível reconstruir algumas casas? Eram casas centenárias? Explica um pouco como é que foi, o quanto aquilo dali atingiu a cidade e as consequências que deixou pra cidade. Olha, Fábio, por coincidência, a gente estava à frente da administração naquela época, e foi um fato, logicamente, marcante na história da própria população, ninguém esquece, isso deixou marcas, inclusive, na população local, e ainda a gente tem algumas pequenas cicatrizes, mas grande parte da cidade foi reconstruída, sim. Um grande símbolo naquele momento foi a queda da Igreja Matriz, que fica aqui no coração da cidade, na Praça Central, na Praça Doutor Isauro Cruz, e que rodou o mundo inteiro, aquela cena da cidade, aquela cena da igreja caindo, e ela foi reconstruída com a ajuda importante do governo do estado de São Paulo, e foi entregue à população em maio de 2014. Então, a gente conseguiu, sim, reconstruir grande parte, ainda tem algumas cicatrizes, que são casas e prédios que estão sob propriedade particular, que a gente tem uma dificuldade maior, mas grande parte desse patrimônio já está recuperado, a cidade está bem bonita novamente, bem arrumadinha, e, inclusive, São Luís se tornou uma referência nesse processo de reconstrução, diferentemente de outras cidades que já sofreram com desastres naturais como o nosso aqui, a gente conseguiu reconstruir a cidade, principalmente com a participação popular. Na época, a gente realizou diversas audiências públicas, em praça pública mesmo, em locais abertos, ouvindo a população. A Igreja da Matriz é uma referência, os próprios órgãos de patrimônio, IFAN e CONDEFAT, apresentaram propostas diferentes para o processo de reconstrução da Igreja Matriz, mas a população escolheu que a Igreja pudesse ser reconstruída da forma que eles conheceram, da forma como ela caiu. Então, essa participação da sociedade foi importantíssima no processo de reconstrução, e isso faz muito mais sentido, porque as pessoas têm essa ligação afetiva com esses prédios todos, porque, felizmente, São Luís, grande parte desses prédios aqui em São Luís estão na mão de famílias luisenses ainda, diferente, por exemplo, de Paraty, que tem grande parte do seu centro histórico na mão de pessoas que não moram lá. Então, São Luís tem essa ligação muito forte com a sua população. Secretário Neto Campos, nós estamos aqui já encaminhando para o final do nosso programa. Nosso bate-papo passou bem rápido, porque São Luís do Paraitim é uma cidade que tem histórias bem interessantes para serem contadas. Agora, antes de a gente concluir aqui o nosso bate-papo, eu quero fazer a última pergunta para o senhor. Nós ainda vivemos a pandemia, embora tenha começado a vacinação, nós ainda vivemos os reflexos da pandemia. nesse momento, como é que estão os artistas locais da cidade e como é que está a cultura da cidade nesse momento? Dá para se falar que o pior já passou ou a situação ainda é uma situação bem delicada? Olha, Fábio, na verdade, é uma situação delicada, né? Até porque a gente tem aí a vacina chegando, que é uma esperança, sim, né? Mas a gente não sabe em quanto tempo isso vai se dar, né? Em que as pessoas todas vão estar vacinadas e a gente vai poder retomar minimamente aí uma normalidade. Mas a gente, como poder público aqui, desde o início da pandemia, a gente tem criado algumas maneiras para apoiar a classe artística de São Luís do Paretinga, através de editais, através da idealização de festivais, como foi o Festival Junino no ano passado e mais recentemente o 30º Festival de Marchinhas, e o próprio Carnaval Virtual. A gente teve também a questão aqui da Lei Aldir Blanc, que a gente fez um edital extenso aqui, conseguiu contemplar quase 100 artistas aqui na cidade e de uma forma bem célebre, né? Porque o momento pede urgência, né? A classe artística foi a primeira a parar e provavelmente será a última a retornar, então a gente tem essa preocupação, sim. E o nosso planejamento é para que esse tipo de ação continue. Muito provavelmente ao longo desse ano a gente vai precisar aí criar novos editais e de uma certa forma gerar recursos aí para toda a classe artística e cultural de São Luís do Paretinga. Secretário Neto Campos, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Conexão Legislativa. Fábio, eu que agradeço o espaço, foi um grande prazer. Fica aí um convite para todos que puderem assistir essa entrevista, que conheçam São Luís do Paretinga, a gente está aí a 170 quilômetros de São Paulo, da Grande São Paulo, e a gente está de braços abertos sempre para receber os nossos visitantes, pessoas que gostem de patrimônio material, de cultura, de natureza. A gente tem aqui o Parque Estadual da Serra do Mar, o rafting, a questão do ciclismo. Então, fica aí aberto o convite para que possam conhecer São Luís do Paretinga. Obrigado mais uma vez, secretário. Termina aqui mais um Conexão Legislativa. E você já sabe, toda a programação da Rede Alespe pode ser vista e revista também no YouTube. Portanto, é só você entrar no YouTube, digitar Alespe, e todos os nossos programas ficam lá para que você assista no momento mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.